Bom, eu estou no Moisés Malarim, hoje, no 64 de março, 30 de março. Eu estou no Moisés Malarim, desde que os equipamentos apresentados, nossa discussão, nossa, nossa discussão voltada por esses contatos, que tem quase 63 milhões, só para quem tem de pau, e essa empresa para ter esse aumento de sóltero, de processo. É lamentável, eu sou contrário a essa contratação desse sóltero milionário, que chega em torno de quase 63 bilhões. Enquanto isso, falta medicamentos nas unidades de pronto atendimento de Palmas, falta atendimento médico pelos profissionais das unidades de saúde de Palmas, que essa foi uma fiscalização que nós fizemos recentemente, nós chegamos numa unidade de pronto atendimento, estava voltando oxigênio. Enquanto isso, a prefeita de Palmas pega 63 bilhões e inverte no sóltero de digitalização de processo administrativo. Peraí, isso é brincadeira. Isso é inadmissível. Eu, como vereador, eu apresentei um requerimento convocando o secretário da Agência de Ciência e Tecnologia para prestar esclarecimento a essa casa. Mas, infelizmente, a manda da prefeita, a sua base, votou o contrário. Votou o contrário, reprovando o requerimento para este secretário vir aqui e prestar conta do dinheiro público. O que nós não podemos deixar acontecer é o povo correr na fila do hospital por falta de investimento médico e a prefeita fazendo isso. Farra com o dinheiro público. Isso não. A nossa fiscalização tem que ser contida diariamente. E esse vereador, Moisés Marmarino, vamos acompanhar todas as publicações de diário oficial. Vamos exercer o nosso papel de fiscalização. Jamais iremos deixar passar uma matéria como essa no parlamento. Senador, eu estava agradecendo a população saber que não existe um programa que será disponibilizado aos municípios, agora no mês de agosto, se não me engano, pelo governo federal. Ele falou um pouco, porque ele também aprende toda essa parte de digitalização de processos. Você vai desculpar, só para a situação, vai explicar para a população toda essa situação. Eu fiz uma pesquisa ontem, depois da publicação do diário oficial dessa contratação, disse, eu sempre estou falando desse software para digitalização do processo administrativo e descobri que o TRF4 tem um C, o Sistema Eletrônico de Informação, que faz o mesmo serviço dessa empresa que foi contratada agora pela prefeitura, de um valor de 63 milhões. Como é a diferença? Gratuitamente. Gratuitamente. Já faz isso para o Tribunal de Volta do Estado, o TRF e o Tribunal de Justiça. E, por outro lado, o governo federal também tem que sofre digitalização de um processo administrativo que é gratuito, que já está sendo disponibilizado, inclusive, que é uma obrigação de todos os municípios, principalmente as capitais, aderir a esse projeto para o governo federal, que é um sistema também gratuito de digitalização de processos, gerenciamento de processos, gratuitamente, pelo governo federal, com uma tecnologia muito mais avançada do que esse sistema eletrônico contratado pela prefeita de Palma para gerenciar mesmo o processo. Não tem nenhum que se incorporar. Além disso, é uma tecnologia mais avançada, melhor ainda, é de gratuita, e a prefeita de Palma gasta 63 milhões como só para digitalizar o processo, enquanto isso, o povo correndo a fila por falta de medicamento, por falta de atendimento. É um absurdo. O pessoal que nós vamos fazer uma marítima desse conselhamento sobre a contratação dessa empresa, esse gasto de quase 63 milhões, hoje, está aqui na Câmara de Palmas.